Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui num vídeo novo de ARK, é isso aí galerinha, é o seguinte, estamos de volta no servidor antigo, tá? Estamos novamente aqui na base, verificamos que, obrigado filho, verificamos que a nossa base sobrou tudo, muita coisa ainda, né? Eles não destruíram o nosso, vamos dizer assim, nosso baú, nosso cofre, né? Então a decisão que a gente tomou, que o Sam tomou, foi de manter aqui então a série por aqui, até a gente conseguir se manter vivo, né? Isso aí, estou pegando uma comidinha aqui que está foda galera, a gente está durante a live do Sam, né? Eu saí rapidão, porque eu precisava gravar realmente um vídeo aqui para vocês, explicando tudo o que está acontecendo e tudo mais, né? Eu sei que a maioria assiste os vídeos também no canal do Sam e acompanha a série nos dois canais e tudo mais, eu não quis gravar a live, porque muita gente reclamou de assistir o mesmo vídeo aqui e o mesmo vídeo lá, então eu saí rapidão durante a live para contar as novidades aqui, beleza? E aí, vamos fazer um vídeo aqui no meio da montanha vermelha e estamos farmando pedra e metal, tá? Eu peguei aqui uma comida, só uma... um negócio só para pegar água, porque está tenso, eu não trouxe nada, eu vou subir então novamente para continuar a farmar pedra, pedra não, metal, Porque é isso que nós estamos mais precisando no momento. Recebi bastante comentário nos vídeos que a gente fez relativos ao ataque. Muita gente reclamando que a gente teve uma postura passiva. Mas exatamente naquele momento, tínhamos poucas pessoas para defender a base. E a decisão foi realmente se trancar e esperar que a gente acreditava que eles não iam ter recursos suficientes para destruir a base. Todo mundo sabe o que a gente tinha. A gente não tinha bichos, estavam todos no passivo. Na hora que a gente foi atacado, a gente não sabia que a gente ia ser atacado. É evidente, se a gente soubesse, era fácil. Foi pego de surpresa, com muita gente deslogada. E quando eles invadiram a base, a gente tinha coisas para fazer. Tentar se defender. De que forma. Quando eles entraram com os Rex e com o Spino. Não sobrou muito. O que acontece? Qualquer guerra, galera. Não tem o que fazer. Você perdeu o seu jardim. Nós perdemos o nosso jardim ali. O que a gente ia fazer ali fora? A gente ia morrer. Não tínhamos como. A nossa espingardinha lá não matava aquele Rex, entendeu? Ah, poderia ajudar. Poderia fazer. Poderia. Ajudar a morrer. Todo mundo que saiu lá fora morreu. Entendeu? A ideia foi ficar e tentar defender o primeiro andar. Quando eles invadiram também, a gente perdeu o primeiro andar. Ficamos no segundo andar. Só com uma lança. Mais nada. Então, era esperar que eles não tivessem recursos novamente suficientes para continuar o ataque. Mas, eles continuaram e continuaram e continuaram. Eles não tinham tantos recursos assim. Por quê? Eles deixaram o nosso cofre. 5 mil de vida. 5 mil de vida, eu acho. Acho que é isso. Eles deixaram o cofre. E o cofre tinha muita coisa. Então, o que foi mais acertado? Todo mundo xingou. Mas, foi a decisão de colocar as coisas no cofre. Porque não tinha o que fazer. Entendeu? Então, assim. Podem xingar. Podem falar. As decisões foram tomadas naquele momento. Pensando em se resguardar. Sair lá fora e ficar morrendo à toa também não resolve. Não ia ter campo para todo mundo voltar para dentro da base. E tudo mais. Entenderam? Porque demora 5 minutos para cada cama para você dar um respawn. Ficar morrendo também não era opção. Entendeu? Então, foi isso. Muita gente não concorda. É claro, depois de você assistir o filme, o vídeo. E depois que você passou, ficou pensando no que a gente poderia fazer para não ser invadido. Muita coisa poderia ter sido feita. Concordo com muitos de vocês que poderia ter sido feito de outra forma. Mas também era tudo uma questão de que provavelmente também não iríamos conseguir. O pessoal esquece. O pessoal esquece. Eles estavam com um spin level alto, um hex. E não era só isso. Tinha outros membros que estavam de espingarda, sniper. Inclusive, um deles me matou, que não estava no hex e tudo mais. Então, eles não estavam sozinhos. Eles tinham muita bomba, entendeu? Foi possível. O que foi feito foi o que a gente, na hora, imaginou ser o possível. Depois a gente viu que poderíamos ter feito outras coisas. Utilizado os recursos de dentro do cofre, que nós não utilizamos. Isso foi um erro. Outro erro. A gente poderia ter feito portões, tentado trancar os caras para dentro. Outro erro. Ninguém garante que o portão que a gente tivesse colocado também não seria destruído. Entendem? Nada é garantido. A gente estava em grande desvantagem, principalmente com muita gente deslogada. Por que está tanta gente deslogada? Porque está impossível eu entrar no server. O server está sempre lotado com 70 slots. Ontem mesmo, para eu entrar e conseguir ficar na base, na hora do ataque, foi exatamente mais de uma hora que eu fiquei no aguardo. Inclusive, o pessoal sabe, porque eu fiquei no Twitter conversando com a Larixa e com o KGamer e tudo mais. Beleza? Então é isso. Já farmaram tudo que tinha para ser farmado nessa parada. Está difícil encontrar recurso aqui. Tem um pessoal aqui da Allianz... A Allianz farmando também não nos atacou. E agora eu nem sei de que lado que eu tenho que descer para voltar para a nossa base de recursos. Acho que não é aqui não. Acho que é para o outro lado de lá. E é isso, né? Eu acho que o pessoal acaba... Eu recebi muitos comentários mal educados, né? De pessoas realmente xingando e tudo mais. O que é um... O que é injusto, porque eu era um dos poucos que estava, pelo menos, na base, na hora do ataque. Muita gente sequer estava logada. Então é injusto para aqueles que estavam logados serem xingados por algo que eles tentaram fazer. Melhor aquele que está logado tentando fazer alguma coisa do que sequer está logado. Entendem? Então, assim... Por mais que as escolhas talvez não tenham sido as melhores, né? Eu esperava um pouco mais de respeito de alguns, né? Mas é evidente que os comentários dessas pessoas foram excluídos e que vocês não estão nem sabendo. A grande maioria não está nem sabendo do que está acontecendo. Olha lá, o cara da aliança está lá embaixo. Numa... Uma águia. E tudo mais. Estamos voltando, então, galera, para o farming, né? O farming normal. Não vamos abandonar a nossa luta nesse server. Voltamos. Vamos continuar sendo atacados. Então, assim... Para a gente, acaba sendo uma experiência... É... De aprendizado mesmo. Porque... É ataque em cima de ataque. Entendeu? Tem jeito. Mas a gente... Sempre tenta fazer o melhor. Às vezes, nem sempre... O que a gente faz é o melhor. Mas, enfim... Sempre com a boa intenção... De conseguir as coisas. Vamos lá comer um pouco que... Estamos com... Esse povo tem a base ali do canto, ali, galera. Eles estão farmando freneticamente. Também. Por isso que tem quase sem recurso aqui. Muita gente. Tem o cara ali também farmando ali em cima. E já escureceu, meus queridos. Vamos colocar uma tocha aqui. Para que a gente ache o caminho para casa. Entregar esse pouco de recurso que a gente conseguiu aqui. Nesse pequeno little farming aqui. E é isso. Tirar um print. Oh, o Sam morreu, cara. Mais um print aqui. Ae. O Sam acabou de morrer. Eu não sei o porquê. Eu não estou mais no TS. Eu desconectei rapidinho para poder gravar esse vídeo. Não sei se a gente está sendo atacado. Espero que não. Vamos lá. Qual que é a treta. Tem gente correndo para cima e para baixo. Ih. Oi, tio Luiz. Oi. Invadiram a nossa casa lá no outro servidor já. Ah, é? No outro? No novo? Já, já invadiram. Aham. Ixi. Bom. Aqui a gente vai ser invadido logo. Novamente. Então não adianta nem chorar, né? É. Se conformar aí. E subir de novo. Isso aí. Sempre assim mesmo. Não adianta. Tem que pegar bicho forte. É. Eu acho que agora a ideia vai ter que ser cuidar um pouco do ataque também. Tem jeito. Nossa ideia é rápido. Bom, galera. É isso então que eu tinha para falar com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais vídeo. Agora voltam os farmings. Volta tudo de novo. E... Bom. Paciência. Isso aqui é um jogo de sobrevivência. Tá? Que negócio? Eu tô me queimando aqui. Pera aí. O que é que tá acontecendo aqui, velho? Caraca, maluco. Que violência. Quase morri aqui. Deixa eu pôr o metal pra queimar. Isso aí. Já vou tirar esse. Já vou pôr aqui. Também, ó. Beleza. E isso é um jogo de sobrevivência, como eu tava querendo dizer. No seguinte sentido de que... Galera, vamos se conformar. É um jogo que você precisa farmar sempre. Senão... Você não tá jogando o jogo. Não adianta. É assim mesmo. Beleza? E um grande abraço pra vocês. Fique com Deus. E... Até mais.